RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, vamos estudar a diversidade da flora brasileira. E, para isso, observe essas imagens aqui e note que elas representam ambientes bem distintos, mas possuem algo em comum. Será que você consegue descobrir o que é? Aqui temos um ambiente que é chamado de Amazônia, onde temos uma grande vegetação dividida em mata de terra firme, ou seja, lugares não inundados, e Mata de Várzea, onde temos áreas inundadas durante certo período de tempo, e Mata Igaipó, onde temos áreas inundadas durante quase todo o ano. E, mais à frente, vamos detalhar melhor a característica dessa área. Mas essa segunda aqui é uma região que chamamos de Cerrado e é composta por formações savânicas, florestais e campestres. Aqui temos um ambiente com características que chamamos de Mata Atlântica, um local que é formado por florestas tropicais, ou seja, muita vegetação de folhas largas e perenes. Aqui é o que chamamos de Caatinga, que representa lugares que possuem climas semiáridos, vegetação com poucas folhas, cactos e coisas do tipo. Aqui nessa imagem, a parte mais seca está mais atrás. E esse outro ambiente aqui, chamamos de Pantanal, que representa as regiões que possuem muitos brejos, savanas e algumas matas. E essa penúltima representa o que chamamos de Pampa, que nada mais é do que regiões que possuem vegetação campestre uniforme. Por fim, temos a Zona Marinha, que são mares, lagos, etc. Nessas áreas, temos os seres aquáticos vivendo. Então, voltando à questão inicial, o que todas essas regiões têm em comum? Todas são o que chamamos de biomas brasileiros. Mas o que é um bioma? Nada mais é do que um conjunto de ecossistemas, ou seja, animal e vegetal, com uma diversidade biológica. Mas o que significa essa diversidade biológica? Significa que o bioma possui um clima, um solo, uma hidrografia, entre outras características específicas. E cada uma delas define o nome de um bioma. E como já vimos, os biomas terrestres brasileiros são a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o bioma Pampa e o Pantanal. Além disso, temos o bioma marinho, a Zona Marinha. E se juntarmos os biomas terrestres com o bioma marinho, vamos ter uma enorme diversidade tanto da flora quanto da fauna brasileira. Sendo que a flora se refere à diversidade de vegetais, enquanto a fauna, à diversidade de animais. Para você ter uma ideia, segundo estimativas da ONU, a Organização das Nações Unidas, o Brasil detém cerca de 20% de toda a diversidade do planeta. É muita coisa, né? O nosso país é muito rico em vegetação e animais. Ou seja, a nossa flora e a nossa fauna são muito ricas. E só para você ver um pouco dessa variação, eu vou colocar aqui algumas plantas e vamos tentar associá-las a algum bioma. Ou seja, onde conseguimos encontrá-las. Já que o foco da nossa aula é na flora brasileira. E em outros vídeos, eu vou falar um pouco mais sobre a fauna também. E aqui temos uma planta que é chamada popularmente de malva branca. É um tipo de arbusto geralmente encontrado em solos arenosos. E tem essas flores amarelas e alaranjadas aqui. Essa planta geralmente é encontrada na Caatinga. Mas também pode ser encontrada em outros biomas como o Cerrado, a Mata Atlântica e também a Amazônia. Já aqui temos o famoso Juazeiro. Você já ouviu falar nessa árvore? Então, ela tem o seu ambiente natural tanto na Caatinga quanto no Cerrado. É uma planta com um enorme volume de folhas. E só para você ter uma ideia do tamanho dela, essa árvore costuma atingir cerca de 15 metros de altura. Aqui temos um cupuaçu, que é um fruto de origem amazônico. Essa árvore pode medir entre 10 e 15 metros de altura e necessita de um solo fértil e com boa retenção de água para se desenvolver. A Amazônia é muito rica em água. Outra coisa que é importante para o cultivo dessa árvore é a temperatura. O recomendável é que as regiões tenham temperatura média superior a 22 graus Celsius. E essa outra aqui é popularmente conhecida como coroa de frade, que basicamente é um cacto que geralmente é encontrado no bioma Caatinga. Tem esse formato arredondado aqui, é pequeno, achatado e alcança, em média, 12 centímetros de altura. E sabe qual é o interessante? Essa planta é muito utilizada para decorações. Você pode colocar no jardim da sua casa, por exemplo. E, além disso, ela é muito utilizada na medicina popular. Muitas pessoas fazem chá com esse cacto para aliviar problemas tanto nos rins quanto no intestino. Por fim, temos uma fruta que é bastante conhecida, que é a jabuticaba, que é nativa da Mata Atlântica. A jabuticabeira é uma planta com folhas pequenas e fica muito bonita quando atinge, digamos, o seu auge. Por causa disso, é muito comum as pessoas plantarem ela em quintal ou até mesmo em pomar. É provável que você já tenha visto muita jabuticaba por aí, né? Enfim, tudo isso é muito interessante. Porque, além de toda essa diversidade, devido aos diferentes biomas, a própria jabuticaba, por exemplo, é cultivada em diversos estados do Brasil e são comercializadas. Ou seja, movimenta uma grande quantidade de dinheiro. Isso significa que a economia se beneficia muito dessa flora, porque muito dessa flora pode ser negociada ou utilizada em alimentos. Ou seja, a flora brasileira tem um valor econômico. E só um exemplo bem rápido aqui. Nós temos uma planta que é muito utilizada no comércio também, que chamamos de jatobá do cerrado. E, a partir do endocarpo, que é a parte interna que protege a semente, consegue-se fazer, por exemplo, uma farinha que apresenta diversidade de cores. Geralmente, essas farinhas são negociadas em feiras locais e também em lojas especializadas em produtos naturais. E, também, a polpa dessa fruta, por exemplo, é consumida pela população rural tanto ao natural quanto na forma de mingau. E isso aumenta a receita local e, consequentemente, ajuda na economia dessa região. Claro, tem diversos exemplos onde a flora ajuda na economia do país, mas eu só quis mostrar esse exemplo aqui mesmo para você ver como toda essa diversidade da flora brasileira, além de alimentos que podemos consumir, também consegue movimentar uma indústria enorme. E, além disso, também utilizamos essa diversidade da flora para fazer alimentos. Ou seja, temos diversas culinárias que utilizam a diversidade da nossa flora. Eu peguei um exemplo aqui bem rápido, que é um bolinho de milho com condimentos do cerrado. Aqui você pode ver a receita e aqui o bolinho. E podemos ver que utilizamos, por exemplo, milho verde, folhas, cebolinha, entre outras coisas. E o bolinho pronto fica assim. Parece delicioso, né? Além disso, os molhos também são produzidos utilizando a flora local. Enfim, eu só quis te dar uma ideia de como a nossa flora é rica e diversa. E tem muitas opções, tanto para pessoas locais e não locais, tanto gerar receitas com comidas deliciosas, como essa aqui, como o poder curativo, com remédios naturais, entre outras coisas. E eu sugiro que você dê uma pesquisada em outros alimentos, remédios e plantas que beneficiam a economia local e não local. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!